Sejam todos bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, eu sou o Osia Júnior com mais uma notícia nessa sexta-feira, hoje 15 de janeiro de 2021, boas notícias para beneficiários do INSS. Eu vou pedir para você já ajudar aquelas pessoas que dependem, que estão aguardando uma resposta do INSS. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação nas redes sociais, compartilhe ela no seu Facebook, na sua lista de amigos, lá do seu WhatsApp, para ajudar as pessoas com essa informação que é muito importante, para que elas entendam essa nova situação do INSS que foi anunciada agora. Vou pedir para você que aproveite a oportunidade, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Assim você se mantém informado, ficando por dentro das principais notícias e informações e também algumas dicas que eu costumo trazer todos os dias aqui no canal para tentar ajudar as pessoas. Acontece que o INSS informou ontem na quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, que irá aumentar de 30% para 40% o percentual de servidores destinados à análise de benefícios previdenciários. Essa medida será implementada já agora em janeiro de 2021, com isso o INSS espera reduzir o estoque e o tempo de espera pela concessão de aposentadorias, pensões e auxílios, diminuindo também as correções monetárias pagas pelo INSS no atraso legal nas respostas dos pedidos. Eu vou explicar para vocês, às vezes são palavras difíceis, muitas pessoas vêm aos comentários e falam, olha, você falou e eu não entendi nada, é que eu estou lendo o que foi publicado, às vezes se você assistir um jornal, ler uma matéria, não vai entender também. É que o INSS publicou ontem que vai aumentar para quase 50% o número de pessoas para poder analisar todos aqueles pedidos que foram feitos, são milhões de pessoas que estão na fila esperando para uma resposta do INSS, então eles vão tirar o funcionário lá do atendimento e colocar exclusivamente para atender aqui essa demanda que está parada, represada, essa fila de milhões de pessoas, isso já vai acontecer agora, com isso o INSS espera reduzir esse número de pessoas que está na fila de espera para começar a receber uma aposentadoria, uma pensão ou um auxílio, também diminuir o número de correções monetárias pagas pelo INSS pelo atraso na resposta, ou seja, o INSS não é apenas um bom moço, quer diminuir o dinheiro gasto quando ele paga para aquelas pessoas que têm direito de receber e ficaram esperando. seja o tempo que demorar, se um mês, dois, três, seis meses, um ano ou dois anos, essas pessoas que conseguem, que têm o benefício deferido, que têm direito ao benefício, têm o pedido reconhecido, elas têm o direito de receber por todo aquele tempo que esperaram e, além disso, o INSS tem que pagar juros e correção monetária. Então, é muito melhor para o INSS já dar uma resposta rápida, então ele não vai ser um bom moço apenas ajudando ao cidadão brasileiro, mas também vai estar economizando recursos. Aí as pessoas falam, nossa, mas vão tirar pessoal do atendimento? Quase metade dos funcionários do INSS vão ficar só na análise, trabalhando ali em casa, como fica o atendimento? Esse deslocamento desses servidores que atuam nas áreas de meio e de atendimento nas agências do INSS só será possível com a chegada dos aposentados e militares inativos contratados pelo INSS em regime temporário e que irão substituir os profissionais do INSS em suas antigas funções. Então, não existe perigo de diminuir o atendimento do INSS. O atendimento do INSS já é precário desde o retorno lá em 14 de setembro de 2020, porque, para você ter uma ideia, menos da metade das agências do INSS estão funcionando, menos da metade das agências têm atendimento de perícia médica, por exemplo, porque a grande maioria dos funcionários não puderam retornar. Eles já estão trabalhando em casa, em home office, porque são funcionários do grupo de risco. São idosos ou pessoas com doença, pessoas que convivem com idosos ou que têm um filho em idade escolar. São funcionários do INSS que estejam ali em gestação, as mulheres gestantes ou lactantes que estejam amamentando seus filhos são considerados de risco e estão trabalhando em casa. O INSS também está ampliando o número de servidores que, atualmente, exclusivamente, trabalham na concessão de benefícios através da implementação do programa de gestão de teletrabalho. Esses servidores trabalham com meta mensal maior que os demais, portanto, apresentam maior produtividade na análise de requerimentos, o que acarreterá em notória queda do estoque, é o que explicou o órgão. Como eu disse, vou explicar, o INSS também ampliou o número de servidores que atuam exclusivamente no início do pagamento dos benefícios. Para aquelas pessoas que pediram o benefício, não só aquelas que estão recorrendo de algo, mas aquelas pessoas que estão esperando o início do pagamento, a concessão do benefício, através do teletrabalho. Essas pessoas que estão trabalhando em casa, esses servidores, eles têm meta, eles recebem um dinheiro extra, um dinheiro a mais, por produtividade. Então, com isso, eles têm o interesse de trabalhar a mais e ganhar esse dinheirinho a mais, esses funcionários do INSS. Então, é claro que isso leva a eles produzirem mais, diminuindo o estoque de pedidos de aposentadoria, pensões e auxílios. Então, esse trabalhador do INSS que está trabalhando em casa, ele tem um incentivo, ele recebe um bônus, um dinheiro a mais, para cumprir metas que são maiores do que as metas dos trabalhadores do atendimento do INSS, fazendo com que você tenha ali mais agilidade no seu atendimento. Por fim, o INSS informou que irá melhorar os processos de análise dos benefícios, com avaliações mais criteriosas, para reduzir o número de pedidos de exigências. Então, eles vão analisar melhor o seu pedido, para não ficar pedindo mais documento para você. O que é a exigência? Quando o INSS acha que aquele papel, aquele documento que você enviou, não é o suficiente para que você comece a receber um benefício, para que você seja aprovado, ele costuma ficar pedindo, exigindo que você apresente novos documentos. Então, eles vão melhorar essa análise do seu pedido, e avaliar mais a fundo, com mais critério, para reduzir o número de exigência de documentos novos. Também vai investir na desburocratização e simplificação de processos, para acelerar a análise, além da implementação automática de concessão de benefícios judiciais. Eles dizem, todos os anos, que vão diminuir a burocracia, vão exigir menos documentos, para acelerar essa análise, essa vistoria dos documentos quando você pede um benefício, e implementar de forma automática o início do pagamento de ações judiciais. Isso aqui já é uma promessa, que foi utilizado um teste no ano de 2020, só que não está acontecendo. Quando você perde um pedido ali, você entrou com um pedido de benefício no INSS. O INSS negou, você ganha a oportunidade de ir até a justiça reclamar o seu direito. Se você tiver toda a documentação, com certeza você vai conseguir na justiça, suas chances de ganhar esse benefício, que foi negado pelo INSS na justiça, elas são muito maiores as suas chances de você conseguir, com a ajuda de um profissional, de um advogado, para orientar você na hora de pedir o seu benefício na justiça. Acontece que você ganhou esse benefício na justiça, nós vamos, por exemplo, eu trabalho aqui há 16 anos, quase 17 anos agora, prestando serviços para advogado. Na hora que o nosso cliente ganha, a justiça informa o advogado através do diário oficial da União. É você de boa fé, você quer ajudar aquela pessoa, para que ela fique mais animada, você informa o seu cliente, fala, olha, nós ganhamos o processo na justiça. O que o cliente fala? Eu não quero saber disso, eu quero saber quando eu vou começar a receber o dinheiro, quando eu começo a receber. A gente informa o que está inscrito lá na lei. Olha, de acordo com a divulgação aqui, o juiz deu um prazo para o INSS pagar para você aí. Mas de quanto que é esse prazo? Vai depender ali, falam 60 dias. Existem casos em que o INSS não cumpre com esse prazo. manda o processo para São Paulo, como? Faz um recurso contra você, é isso mesmo. E aí você fica esperando o benefício, não sabe o que o INSS fez ali, o advogado do INSS entrou contra você, falando que você não tem direito, esse processo vai para um tribunal superior, você está ali esperando há 3, 4, 5, 6 meses, nem sabe dessa informação. O advogado, é claro, já fez sua defesa, porque ele está ali para trabalhar, naquele meio de tempo, fica sem saber como dar essa explicação para você, que está aguardando aquele benefício, que falou que é em 60 dias. Por exemplo, esse é um dos exemplos, também pode acontecer, do INSS, só cumprir esse prazo aqui, da justiça, que às vezes dá 2 meses para pagar para você, daí 6 meses, já vi pessoas aguardarem até 1 ano, para começar a receber o benefício, é uma questão complicadíssima. Acontece que foi feito no ano passado um acordo entre a justiça e o INSS para pagamento de concessão automática de benefícios judiciais. Como é isso? Se essa regra, se esse acordo realmente começar a funcionar, você ganhou um benefício na justiça, automaticamente, sem a necessidade de enviar essa decisão lá para o diário oficial, para que o advogado do INSS receba essa decisão da justiça, para depois enviar para o setor administrativo do INSS, para que envie para o setor competente da sua região, para que realize os cálculos, para depois mandar para você, através do correio, a carta de início de pagamento, a carta de concessão. Só aí foram meio ano ou mais. Isso se o INSS não entrar, como eu disse, com um pedido ali, com uma apelação, com um pedido de recurso, falando que você não tem direito deixar isso para lá e seu processo vai para São Paulo. Vai para onde estiver, eu estou falando aqui do interior de São Paulo, vai para o tribunal aqui, vai para um tribunal superior, vamos colocar em qualquer região do país aqui. A questão é bem essa. Se for cumprido essa concessão de benefício de forma automática, que foi instituída no ano passado, já um teste, vou dar um exemplo para você. Você ganhou na justiça, o INSS já avisa o órgão, o INSS, na hora, e no próximo mês, você já está recebendo o benefício. Essa é uma realidade que já deveria estar acontecendo e não está acontecendo. Tem clientes aqui do escritório que, infelizmente, eu avisei lá no finalzinho do ano, eu falei, você conseguiu um benefício, é lógico que esse processo ainda tem um caminho longo, vai para outro tribunal, mas houve uma antecipação de tutela. O que é a antecipação de tutela? É quando o juiz compreende que você tem direito ao benefício, vai começar a receber mesmo com o processo em andamento. Você pode até ter uma revisão aí no meio e ter o seu benefício cortado antes mesmo do processo acabar. Mas você ganhou, o advogado conseguiu naquele momento. E a questão é que não está havendo esse pagamento automático como foi prometido. O pagamento automático judicial, essa concessão, essa implementação automática da concessão, início de pagamento do benefício judicial, o único e simplesmente é isso. Ganhou na justiça aquele benefício que você tinha perdido lá no INSS, o juiz avisa o órgão para começar a pagar imediatamente no outro mês que você já está recebendo. A gente espera que isso aconteça, ao menos, para que a gente não passe aqui por palhaço, por papel de bobo quando informa a pessoa de que ganhou o benefício. E ela só tem a notícia que ganhou quando um banco interessado em cometer ali uma fraude, colocar para você aí um empréstimo sem sua autorização, já começa a ligar para você a todo momento e falar, você está aposentado, você está aposentado. Aí o cliente liga, também uma coisa que eu acho muito errada, feio, chato para caramba, não existe um diálogo entre cliente e profissional. O cliente liga e fala, por um acaso eu ganhei meu processo? Fala, sim, ainda não saiu no diário oficial, o senhor vai ser avisado assim que for oficial. Não é que já estão me ligando aqui oferecendo, aí você nota que existe algo de errado. Existe um meio criminoso de compra de informações lá da Previdência Social que mesmo antes da justiça avisar o seu advogado, esses criminosos que compram essas informações, algum funcionário ali que vende essas informações, infelizmente isso acontece, vende essas informações para instituições bancárias, instituições financeiras que oferecem empréstimo, aí o cara já começa a oferecer um empréstimo para o seu cliente antes mesmo dele começar a receber o benefício, antes mesmo de ser oficial você avisar o seu cliente que ele está aposentado. Fica feia a situação. O pior é que o cliente ao invés de confiar no seu advogado vai confiar no criminoso que roubou, que comprou essa informação que aquele funcionário do INSS que para mim é um criminoso vendeu essa informação lá para a instituição financeira e como fica essa situação? Você vai confiar em quem? No seu advogado é claro, meu amigo. Nós estamos aqui trabalhando, aqui os escritórios trabalhando em relação a isso. estou aqui prestando esse serviço há anos e vejo infelizmente essa situação é triste. Vamos lá, mas são boas, são excelentes notícias, espero que você tenha entendido. Vou pedir para você deixar o seu comentário aqui no canal. Agradecer a todos que me seguem aqui todos os dias independente do assunto que eu traga. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse final de semana. Hoje é uma sexta-feira, primeira quinzena aqui do início do ano, 15 de janeiro de 2021. Eu peço que a Deus que todos tenham um ano abençoado, repleto aqui de muita saúde e paz. O resto nós vamos correr atrás aqui, com certeza. Nós vamos conseguir vencer essa pandemia, logo vai iniciar a vacinação. Devemos manter os cuidados necessários. Não é porque foi vacinado que você vai deixar de usar máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Muito pelo contrário. Mentiroso quem disse que a pandemia está no seu finalzinho. Isso não é uma verdade. Chega de negacionismo. Vamos tomar cuidado para manter nossas vidas, sim, manter a vida daquelas pessoas que nós amamos. Vamos sair para trabalhar, sim, mas tem umas coisas que podem ser evitadas nesse momento. Nós vamos ter muito ainda para comemorar, se Deus quiser. Lembra ainda daquelas pessoas que fazem alguns comentários inoportunos. Peço desculpa a você que é inscrito aqui no canal para essas pessoas que deixam comentários desagradáveis. Aproveita essa oportunidade. Quero deixar um forte abraço para todo mundo que participa, comenta aqui no canal, deixe seu comentário para que eu possa trazer outros vídeos, continuar estudando aqui, lendo essas matérias para tentar explicar para vocês. Então, uma ótima notícia e você não vai ficar sem atendimento do INSS. O atendimento do INSS já é uma porcaria, vai continuar uma porcaria. A questão aqui é que não vão tirar funcionário não, vão colocar aqueles contratados temporários e vão transferir do atendimento para tentar diminuir a fila. Isso é uma ótima notícia. Assim que eu tiver mais informações, vou trazer para vocês, estão pedindo até pessoas que moram fora do país a respeito da prova de vida do INSS. Ela ainda não está sendo exigida, ela começaria a ser exigida daqui a 15 dias em fevereiro de 2021. Mas já existem aqui rumores que saíram de dentro do INSS que esse prazo pode ser prorrogado com a piora dos casos aqui na pandemia. O governo não admite uma segunda onda porque, como o próprio ministro da Economia disse, se houver uma segunda onda não está descartado uma prorrogação do auxílio emergencial. Então eles não falam que é segunda onda porque o país está quebrado, dizem, né? Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Eu agradeço mais uma vez. Não é inscrito? Já se inscreve aqui para o canal não acabar. Já deixa o seu like para ajudar na divulgação. Não esqueça de compartilhar essas informações para ajudar outras pessoas que estão ali há muito tempo, são milhões de pessoas que estão aguardando uma decisão do INSS. ou já fala logo que eu não tenho direito para eu correr buscar meu direito na justiça ou começa a pagar meu benefício. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.